Entendi, é isso. Eu acho que assim, também é uma coisa que, beleza, eu hoje fui, enfim, torço pelo São Paulo e hoje fui adversário do Abel e tudo mais e tal. Mas eu entendo 100% o palmeirense amar o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é aquele tipo de personagem que os seus torcedores amam, idolatram com razão, porque ele é de fato, ele se mimetizou com o Palmeiras. Ele e o Palmeiras hoje são quase a mesma coisa, tem uma certa simbiose entre treinador e time. Mas vendo essas declarações, do jeito como ele se comporta na beira do gramado, é natural também que os torcedores adversários, até pela hegemonia que o Palmeiras conseguiu com o Abel, sintam um certo ranço do Abel, porque é um personagem realmente muito controverso. Você tem toda a razão. Essa história, só um instantinho, Rosa, essa história do Abel... Não, vai de boa. Pelo amor de Deus, eu não vou comparar os personagens, mas eu vou comparar a questão da idolatria e de esquecer qualquer tipo de defeito. Era o que o Vasco, o torcedor do Vasco, tinha com o Eurico Miranda. O Eurico Miranda fazia coisas horrorosas, todo mundo sabia, mas como na época dele, em uma época boa dele, o Vasco foi até campeão da Libertadores, todo mundo esquecia. O Abel, pelo amor de Deus, não estou comparando procedimentos, são completamente diferentes. As coisas do Eurico eram muito mais graves, as do Abel são questão de temperamento só. Mas o torcedor, no fundo, o que ele quer é ganhar. Se você, se o treinador, mesmo dando xilique à beira do campo, o Palmeiras está ganhando, o torcedor vai dar xilique junto, vai ficar feliz da vida. E é normal também, concordo com você, Luca, que o torcedor adversário, ao contrário, tem um certo lanço, porque, afinal de contas, o Palmeiras está ganhando tudo. Ele e o Flamengo praticamente monopolizaram o futebol brasileiro de 2018 para cá. tirando aquele momentinho do Atlético Mineiro, ou era Palmeiras ou era Flamengo em todas as competições. Mas há, por isso mesmo, e também por meu reconhecimento, uma enorme torcida, não palmeirense, que quer o Abel na seleção. É engraçado que eu ia falar isso também, Renato, que é a história que surgiu durante a semana e deu a entender, e se pintar o convite, ele vai, que é, no caso, o Dorival Júnior. O Dorival Júnior já ficou assim, olha, ficou meio tentado a se for... E é uma tendência, né, gente? Eu acho que se o Ancelotti não é vindo, a tendência é escolher um treinador do Brasil, que está no futebol brasileiro, né? E o Abel foi perguntado de novo sobre seleção brasileira, e ele respondeu também na coletiva, eu estou no lugar onde eu quero estar, né? E ele, eu volto, converso com muitos palmeirenses, acesso a conselheiros, diretoria, essas coisas todas, ele não vai deixar o Palmeiras se houver um convite, que seja uma coisa assim, posso, né, Renato, queimar a língua, mas o que eu ouço internamente do Palmeiras é que ele quer continuar nesse projeto dele, ele fala que já está ambientado o Palmeiras, tanto que se discute a renovação de contrato dele aí, já foi falado algumas vezes, a tendência é que até o final do ano, o contrato dele vai até o final do ano, e ele renova o contrato dele, até porque ele tem domínio dessa situação, gosta do futebol brasileiro, do jeito que é, aprendeu esses meandros, concordo, assim, muitas vezes concordo com o Renato, eu acho que muitas vezes sobe do tom, né, esse negócio do celular, foi um absurdo, e ele voltou a falar, que de novo, né, Renato, ele falou assim, após o jogo contra o Barcelona, não era lugar para aquela pessoa estar ali, né, não é ele que determina onde as pessoas têm que ficar, né, aí ele é o famoso, muitas vezes ele é o morde a sopra, né, ele acha que está errado, mas ele também acha que as condições são dadas ali para os profissionais do Renato, que ninguém deve ficar, lembra do Filipão também, quando começava o jogo, virava o microfone, determinado nome de repórter ia ficar, dava preleção para a Gandula, isso eu vi, o Filipão fazia preleção para o Gandula, jogava a bola dentro do campo, quer dizer, não é? Fazer. E aí, e todo mundo achava isso lindo, né, Renato, achava, sabe, ah, o jogo estava lando, joga a bola lá dentro do campo, o Abel ainda não fez isso aí, ainda, né, mas é uma coisa do futebol, como, como ele, e o torcedor achava maravilhoso, né, e o adversário da gente, como assim, a jogar a bola ali dentro do campo, mas enfim, o Alex voltou, como é que está o som, Alex? Ah, imagino que esteja um pouco melhor, pelo menos, né, pelo menos, ah, agora sim, ah, agora sim. Ah, agora sim.